Abertura Adeus ao piso ao pular E adeus ao dar Eu nunca esqueço Eres pequena demais Dizem os tares Que era um progresso Fica na minha memória A sua história Já não se dou Porém enquanto eu viver Não me vou esquecer A aldeia da luz A aldeia da luz agora Chegou a hora Na despedida Eu nunca mais hei de ver Nem vai nascer Em cima e vida Em nome do que há de vir Tu vais partir E alguém me leva Vai lá dizer adeus ao mundo Vais para o fundo Para o lado de alguém Fica na minha memória A sua história Já não se dou Porém enquanto eu viver Não me vou esquecer A aldeia da luz Eu nunca mais hei de ver Eu nunca mais hei de ver Eu nunca mais hei de ver Seja só que eu vencer Ainda me leva Eu nunca mais hei de ver Eu nunca mais hei de ver A CIDADE NO BRASIL A aldeia da luz agora Chegou a hora da despedida Eu nunca mais sei poder Nem vai nascer em demais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir se alguém te leva Vai lá dizer adeus ao mundo Mais para um fundo Para os lados de Alcântara E cada minha memória A sua história já não foi Porém, enquanto eu viver Não me vou esquecer Aldeia da luz Porém, enquanto eu viver Não me vou esquecer Aldeia da luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL